Seja bem-vinda, Flávia! Já vamos começar a nossa live. Ela deu uma caída aqui, mas já voltei. Seja bem-vindo, Sté, novamente, né? A live deu uma caída, mas já voltei. Vamos aguardar o Lacerda solicitar a live aqui. Seja bem-vinda, Jennifer Araújo. Só aguardar o Lacerda. Gente, cadê o Lacerda pra solicitar a live? Pois é, caiu. E aí, eu voltei com... Acho que vou ter que fechar e lá chamar ele, que ele esqueceu da live. Será se o Lacerda esqueceu da live, gente? Deixa eu ver aqui. Pior que eu não tô nem abrindo o WhatsApp aqui no computador. Pior que eu não tô nem abrindo o WhatsApp aqui no computador. Pra mim abrir o WhatsApp aqui, vou ter que sair do Instagram. Amigos, vou lá atrás do Lacerda. Parece que ele não entrou. Acho que ele tá confundindo os Instagram. Tem dois, né? Tem o meu pessoal... Ah, não, tá aqui. Entrou. Eu solicitou... E aí, amigo? Eu tava te mandando mensagem. Eu falei, ué, são 12 horas e ele não apareceu, cara. Eu liguei, mas caiu de primeiro. E aí, tudo certo? Tudo certo, amigo. E você, como é que tá por aí nessa quarentena? Também. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Tava no home office, né? Eu hoje tô. Agora é no meio da manhã. Tarde eu vou ter que voltar pra rua. Beleza. Amigo, muito obrigado pelo seu convite. Você tá participando aqui com a gente nesses 21 dias de live, falando sobre negócios, tá? Isso é uma referência pra todos. Nem preciso falar isso, né? Que você é referência pra todos, que eu tenho certeza que você sabe disso. E aí, eu gostaria de começar essa live perguntando como é que foi a sua trajetória, né? Hoje você é essa explosão nos negócios. Mas como é que você iniciou toda essa trajetória aí no empreendedorismo? Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer de estar aqui. Apesar de você validar essa questão de eu ser uma referência pra todos, eu hoje entendo que isso é algo que todos nós somos um para os outros. Então, eu acho que é uma responsabilidade que todos nós devemos chamar pra gente. E hoje, falando um pouco sobre empreendedorismo, empreendedorismo também é inspirar. Então, se você tá aqui nos assistindo hoje, você precisa deixar claro pra si mesmo que você não tem ou não deveria ter a opção de inspirar as pessoas ao seu redor. Com a tua vida, com os teus negócios, com a tua família. Então, isso é uma missão nossa. Apesar de muitos verem como apenas um privilégio. É uma missão nossa. Nós devemos entender que a gente precisa entregar. Amigo, tá dando uma travada aqui. Tá dando uma travada. Você tá perto do modem aí? Como é que tá aí? Pro jeito. Vamos ver se é isso. Tá ok? Tá funcionando legal? Vocês estão ouvindo bem? Agora que tá ok. Ok. A galera aí se tá ok também. Todo mundo ouvindo bem, a gente? Acho que tá. Então, vamos lá, mãe. Pode continuar. Então, você me perguntou como é que começou essa, esse meu, como é que eu posso dizer, essa minha vida financeira no empreendedorismo, né? Cara, eu acho que eu não tive muita escolha. Eu cresci no meio, apesar da minha mãe ser funcionária pública, o meu pai ser empreendedor, né? Ele trabalha com o negócio, ele constrói, enfim. Eu acho que eu não tive muita opção, assim. Eu cresci já no meio, né? Os meus amigos, na época, crianças, eu, pra falar a verdade, eu não lembro de nenhum cujo pai era funcionário público, ou tava numa carreira privada como parte de equipe, enfim. Todo mundo que eu me lembre e que se destacou muito pra mim era empreendedor. E o que me chamava atenção é o estilo de vida que o cara levava. Ele trabalhava, ele fazia o horário dele, ele cumpria o horário dele, ele faturava aquilo que ele produzia. E eu comecei a me identificar muito mais com esse estilo de vida do que com o estilo de vida de ter uma... o que o povo chama de estabilidade, né? E que hoje tá sendo provado o contrário. Dentro de uma carreira que, às vezes, eu seria infeliz, né? No meu caso, eu poderia ser infeliz e, automaticamente, iria viver mais por um custo, né? Eu ia estar ali por uma proposta e não por um propósito, que é o que eu costumo falar aí a respeito de tomada de decisão. Então, eu sempre fui dessa pegada. Eu comecei empreendendo, eu sei que é meio clichê, todo mundo fala muito novo e coisa e tal, mas eu comecei empreendendo já, eu acho, um pouco mais velho, assim. Eu comecei empreendendo, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a organizar pequenos eventos dentro da faculdade. Aí, daqui a pouco, nesses eventos, eu comecei a ver que eu gostava de venda e eu já trabalhava e tudo, mas não empreendi em nada, eu trabalhava ganhando salário, né? Eu comecei a trabalhar, assim que entrei na faculdade, com 16, 17 anos, ganhava 400 reais por mês na época, não tinha carro, não tinha nada. E aí, eu fui começar a trabalhar mesmo fora da faculdade, fora do emprego que eu tinha com o meu pai, ganhando esse dinheiro. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? Eu fiz 18 anos e aí foi quando eu saí dos negócios dele e fui trabalhar, eu trabalhei numa empresa de importação e exportação. Eu mexia com nota fiscal de pneu, cara, lá no Bandeirante. Entrava pneu, saía pneu e eu ficava lá no computador. Então, ainda não era empreendedorismo. Mas eu estava trabalhando, eu estava produzindo, eu era salariado e tal. Então, respondendo, acho que começou na inspiração, né? Eu me inspirava, mas a ação mesmo, de quando eu, de fato, caí na pista e eu vejo como empreendedor, eu comecei com o meu 18, quando eu saí desse emprego que eu estava dentro do meu importador e comecei a trabalhar de vendedor em shopping. Eu lembro que meu primeiro emprego dentro de um shopping foi dentro da loja Osclin, lá no Parque Shopping, quem me contratou é uma pessoa que até hoje tem contato comigo, que é a Bianca. E ali é você ser empreendedor, porque você está vendendo. E, para mim, empreender é solucionar o problema de alguém. Vendedor de shopping, ele está ali para isso. A pessoa chega com o recurso na mão e ele quer solucionar alguma coisa. Ele quer uma roupa para sair à noite, ou ele quer um presente para comprar, ou ele quer uma solução para levar para a cozinha dele, ele quer uma Nespresso, ele quer não sei o quê. Então, o tempo inteiro, o empreendedor está solucionando. O empreendedor não é só aquele que tem o seu próprio negócio, é aquele que tem o que tem. que produzir, gerar recursos, gerar renda, produzir dinheiro. Ele tem que administrar o dinheiro, ele tem que resolver a demanda de alguém. E aí, isso pode acontecer com a empresa própria, com a empresa de alguém prestando serviço, enfim. Então, eu acho que eu comecei a empreender, primeiro, me inspirando lá atrás com os pais dos meus amigos e tudo. E depois, de fato, trabalhando como vendedor nessa loja aí em 2005, 2005, 2006, isso aí. Então, foi onde a minha história começou. Depois dessa loja, eu já fui vendedor de roupa, já fui vendedor de carro, já fui vendedor de imóveis, trabalhando com imóveis, como corretor de imóveis, quando Águas Claras estava há uns 10 anos atrás. Hoje eu estou com 32, eu devia ter uns 20 anos, sei lá, por aí, 19 anos, 20 anos. Eu trabalhava como vendedor em Águas Claras, corretor de imóveis. A pista que hoje tem que é a que sobe e a que desce, né? Eu esqueci, a Arniqueiras e a outra... Como é que chama? Você sabe, não? Não, não conheço, não. A galera de Águas Claras vai saber. Tem uma pista que sobe e a outra que desce. Na época, não tinha essa. As duas subiam e desciam. Então, cara, era uma loucura. A gente ficava parado. Eu trabalhava numa empresa chamada Lopes Royale, que hoje não existe mais aqui em Brasília, uma imobiliária. E eu ficava no meio, assim, tinha um quebra-mola. Eu ficava no meio, panfletando. Na época, eu não tinha rede social bombando. Era oculte, né? E era... Era pra nada, né? Então, era só pra você ficar ali conversando com o povo e coisa e tal. Então, você tinha que ir pra rua. É castanheira e araucária, se eu não me engano. Ó, a Esther tá falando. Castanheira e araucária. Eu acho que é isso. E aí, eu ficava ali no meio. Na hora que vinha o carro, eu parava no sinal, eu já entregava o panfleto. Aí, quando vinha um caminhão trazendo terra, eu disse, cara, tomava terra. E era isso aí. Então, eu comecei empreendendo ali, cara. Foi onde, acho que... Tudo começou. Sem ter o meu negócio, sem ter dinheiro, sem ter... Nem o meu produto. Eu sempre vendi produto de alguém. Uau, muito bom. Eu gosto de perguntar a trajetória, Felipe, das pessoas. Porque, talvez, a pessoa entre no seu Instagram, né? E veja, assim, as viagens internacionais que você faz. Você é um escritor de um livro, né? Você influencia as pessoas através de um grupo do Telegram. Você faz mentoria e tudo. E aí, talvez, as pessoas não sabem, né? O que você plantou para chegar onde você está hoje, né? Então, assim, é por isso que é importante, às vezes, a gente contar a trajetória. Para as pessoas verem que, talvez, a pessoa que está começando a empreender hoje, talvez, elas pensem assim, que talvez nunca vai conseguir. Mas, se persistir, a pessoa consegue, né? Você concorda com isso? Eu concordo plenamente. Eu acho que não existe... Não existe um limite. A palavra não é essa, não está vindo à minha mente. Mas não existe um limite, de fato, que possa dizer se você tem capacidade ou não de empreender. Não existe. Ah, Felipe, mas eu nasci num bairro longe e eu tive... Não tem essa. Eu já conheci gente de todo tipo, sabe? Ô, Luan, eu já conheci gente que nasceu num berço com grana e empreendeu. E já conheci gente que nasceu, assim, na pobreza, na escassez e empreendeu. Então, não existe uma desculpa, cara. O ponto é que os caminhos são diferentes. Mas eu aprendi também que todos eles passaram por mal bucado. Todos eles tiveram que uma hora sacrificar, abrir mão de coisa. Até os que tinham dinheiro tiveram que fazer isso. Então, a verdade é que eu acho que o maior gigante que existe para quem quer empreender e quem não quer é esse questionamento, é arrumar uma desculpa. Entendeu? É tipo assim, cara... Pô, eu não posso. De onde eu vim, não tem ninguém. Nenhum empreendedor, sabe? Como eu vim... Enfim, é desculpa que eles acreditam. Só que se eles quisessem mesmo, eles paravam de ver essas desculpas e começavam a ver as pessoas que saíram de onde eles saíram e estão fazendo. Tem gente que está fazendo aí. Tem gente que está... Está colhendo. Tem gente que... Poxa, tem um cara que chama o Kaiser. Kaiser, ele é um empreendedor. A história daquele cara é fantástico. O cara viveu na escassez, assim. Não era nem pobreza, era escassez mesmo. E hoje é um empreendedor super de sucesso. É um cara super arrojado. É um cara que inspira muita gente. Que ensina as pessoas, inclusive, a empreender. Cristão também. Então, não tem desculpa, cara. A verdade é que as pessoas acreditam nisso. Mas essa questão de ver a trajetória é legal e tudo. Mas normalmente o que você vê quando está sendo postado é o fruto. É muito difícil alguém postar a ralação, né? É. O povo vê o fruto. Ah, viagem. Mas ninguém vê o que você está fazendo para pagar a viagem. Ninguém vê o que você fez antes para fazer a sua primeira viagem. Ninguém vê. Ninguém vê. Porque na hora que você está trabalhando, você não está postando é nada. Você esquece só chegar em casa e dormir. Os problemas que você tem que resolver. Contrato mal resolvido. Cliente insatisfeito. Ninguém vê. Ninguém vê as bombas que a gente, empreendedor, tem que resolver. O povo só vê o bônus, né? As bombas ninguém quer ver. Então, enfim. E aí eu quero até aproveitar esse gancho, assim. Para você que talvez está nos assistindo, seja agora ao vivo, seja depois. Não sei se essa live vai ficar 24 horas. Eu comecei empreendendo sem ter um produto. Eu não tinha um produto. Eu não tinha o meu negócio. Eu não tinha uma empresa. Eu trabalhava na empresa dos outros. E eu vou falar a verdade. Eu não tinha o apoio. Meu pai é empreendedor. Eu falei isso no começo. Mas eu não tinha. A vontade dele era que ele sabe o que ele passa, cara. E ele queria que eu fosse funcionário público. E eu falava, cara, você não sabe o que eu passo não, cara. E eu, de fato, não sabia. Mas ele queria que eu fosse funcionário público. Entendeu? Ele queria que eu fosse funcionário público. Então, eu não tinha nenhum apoio, assim. De certa forma, eu tinha um suporte dele. Nunca me faltou nada. Muito pelo contrário. Eu acho que eu tive mais do que até eu precisava. Mas o suporte eu tinha. Mas o apoio, não. Então, o que eu sugiro? Você que está aí só querendo empreender. Eu vou te falar a moral. Tem muita gente querendo empreender e já começar fazendo o seu próprio negócio. Cara, vai trabalhar no negócio de alguém. Esquece lucro. Vai trabalhar na empresa de alguém. Vai aprender. Vai ver como é que esse alguém sofre. Como é que esse alguém ganha. Como é que esse alguém se alegra. Como é que é o dia a dia desse alguém. Faça isso, cara. Entendeu? Faça isso. Eu acho que é muito mais proveitoso você começar aprendendo o negócio de alguém do que tentar começar do zero no teu negócio. Então, é isso aí. Se junte com pessoas que estão fazendo aquilo que você quer fazer. Se junte com pessoas. Receba. Receba. Seja pouco, seja muito. Receba. Para fazer aquilo. Com pessoas. O mais interessante agora é com quem você está. Muito bom, amigo. Você falou sobre a live. Ela vai ficar salva 24 horas. Eu vou postar também lá no meu canal no YouTube. Para que outras pessoas, depois de 24 horas, consigam acompanhar. Legal. Beleza? Beleza. Amiga, e a sua trajetória hoje? Eu sei que você tem uma agência de marketing digital. Você é escritor. Você lançou um livro. Hoje, basicamente, cara, eu faço... Eu sou um inquieto. A verdade é essa. Eu o tempo inteiro... O povo fala que eu sou tipo... Como é que chama, cara? É tipo marreteiro. O tempo inteiro eu estou com negócio. Então, eu hoje... Eu intermedio muita coisa, cara. Eu hoje tenho o privilégio de intermediar muita coisa, muita coisa. Um cara quer vender, outro quer comprar. Seja carro, seja casa, seja terreno, seja negócio, seja empresa, seja serviço. Então, eu intermedio muita coisa. Eu hoje, diretamente, trabalho também com construção. A gente hoje, eu e minha esposa, trabalhamos também com agronegócio. Eu tenho também uma agência. Mas eu sou um... Como é que eu posso dizer? Eu sou um vendedor, cara. A verdade é que eu sou... O povo me pergunta se é o quê. Cara, eu sou um vendedor. Eu vendo coisas. Eu tenho um colega que tem carro. Eu gosto de carro. Eu junto... O útil é o agradável. Pô, eu gosto de carro. Então, me dá seu carro. Deixa eu vender ele para você. Então, eu faço negócio. Ganho vendendo carro, comprando coisa, vendendo terreno. E aí, o que começa a dar mais sucesso, eu organizo. Entendeu? Eu organizo. Eu organizo como? Eu oficializo, vamos dizer assim. A agência. Eu oficializo a construção. Não, eu vou oficializando o que dá certo, cara. Entendeu? E o que dá certo e o que dá mais sucesso. Os outros, eu vou fazendo como hobby, que eu curto. Né? Então, hoje, eu transito aí por muitas coisas. E esse ano, eu acho que é um ano que eu até foquei em não abrir mais janelinhas, cara. Em continuar nas que eu tenho e dar um pouco mais de atenção. Senão, eu chego no final do ano com mais coisa, com mais ideia. E, às vezes... Se a gente quer dar foco em tudo, a gente acaba não dando foco em nada. E você acaba ficando perdido e você espalha em vez de somar. Então, esse ano, um dos meus focos e dos meus objetivos é não gastar, não investir muito tempo em querer algo novo, mas usar do que eu já tenho para gerar resultado. Muito bom. Você consegue mensurar o processo para começar a empreender? Às vezes, não precisa ser muito técnico, mas... Sei que não tem uma receita do bolo, né? É, eu acho que isso não dá, cara. Assim, não tem como. Cada um tem um cenário, Luan. Cada um vive um cenário. Tem gente que começou a empreender de um jeito, outro começou de outro jeito. Um começou a empreender no negócio de um pai que já estava pronto. Outro recebeu um convite. Outro recebeu uma proposta. Outro tinha dinheiro, entrou como sócio. Não tem um cenário a como empreender. Eu te falo, se você hoje tem uma ideia, tem um produto e tem dinheiro para botar esse produto na pista e começar a vender, é ótimo. Mas se você não tem, se você só tem um desejo de empreender, vai para o empreendimento de alguém, cara. Vai vender o produto de alguém. Eu fui ter o meu primeiro produto. Olha só, eu comecei a trabalhar no shopping em 2005, 2006. Eu fui ter o meu primeiro produto em 2012, que foi minha construtora, que eu fazia reforma na época. E eu, na verdade, nem tinha produto. Eu só resolvi o problema dos outros. Entendeu? Que era reforma. Então, não se apega a ter que ter o teu produto. Ah, eu quero ser um transformador do mundo. Antes de transformar o mundo, resolve tua conta, cara. Tua casa. Entendeu? Vai ganhar dinheiro. Vai vender o produto dos outros. Está prontinho. Está já encaixotado. Está tudo solucionado. Desceu o máximo lá na barbearia de alguém. Na loja de alguém como vendedor. Prestando serviço. Entendeu? Eu não vejo problema nenhum nisso, cara. Eu acho que o povo, às vezes, tem vergonha que acha que tem que ser dono de algo. Porque você não sabe a bomba que é você ser dono de algo, cara. A pressão que é. Então, se você tem alguém que tem peito para ser dono e você ficar com os bônus, que é vender para ele, ganhar dinheiro para ele, ótimo. E aí você vai aprendendo até tomar coragem e ter seu próprio negócio. Não queira. As pessoas, todo mundo, eu quero ter meu próprio negócio, quero ter meu próprio negócio, quero ter meu próprio negócio. Eu acho isso fantástico. Às vezes, você não tem ideias, não tem produtos, você não tem nem experiência. Quem acha que você quer ser o próprio negócio? Então, não bota a carruagem na frente dos burros, entendeu? Inverte. Vai para o negócio de alguém. Vai aprender. Porque na hora que você tem o teu negócio, você fala, cara, mas eu já aprendi. Como é que resolve isso aqui? Eu já vi isso. Eu já vivi isso aí. Então, vai vender o produto. Vende em Rinalde. Vai vender algo que já está... Tem muita coisa, cara. Entendeu? E outra. Não tenha preconceito. As pessoas vão te julgar. Vão falar que você é isso, que você é aquilo. E só porque você está... Vão falar que você está se humilhando e... Você tem que ser dono de empresa. Mentira, cara. Mentira. Comece do zero. Não tem problema nenhum. Não tem vergonha nenhuma você ganhar o seu dinheiro de forma honesta, de forma justa. Você produzir o seu recurso com o seu tempo. Não tem problema nenhum. Não tenha vergonha disso, de prestar serviço, de ser pintor, de ser mecânico, de ser vendedor, de ser representante. Muito pelo contrário. Isso é um privilégio que poucos têm de acessar. Poucos têm o privilégio de acessar isso. Poucos têm a coragem de assumir isso aí. Então, pense um pouco nisso também. Muito bom. Sobre nicho. Você sabe um nicho legal para quem quer começar a empreender hoje? Venda. Venda. O que você vender hoje é bom, cara. Algumas coisas você vende mais, outras vende menos. Hoje, no momento que a gente está, sem dúvida nenhuma, alimentação não para. Saúde não para. Eu acho que hoje o mercado de luxo está tendo que repensar a sua estratégia. Eu trabalho no mercado de luxo. Eu vendo coisas caras hoje. Eu vendo construção. O ticket médio nosso é 600, 800 mil reais. Então, é caro. Não é uma prioridade. Não é algo que você tem que consumir todo dia. Você pode replanejar. Você pode botar para seis meses, um ano. Enfim, é a realização de um sonho, na verdade. Então, hoje, eu acho que aquilo que não for sonho, mas que for uma necessidade de uso, é o que está vendendo. Agora é venda, cara. Eu acho que todo mundo está vendendo. Não tem essa. Entendeu? Você sendo vendedor, todo mundo está vendendo. Ah, quero abrir um negócio. Você não tem que abrir de acordo com o mercado, cara. Abre se você sabe. Vai ter o produto. É uma solução que todo mundo quer. Entendeu? Abre. Encara. E se tomar pau, se tomar ferro, não tem problema. Fecha. Aprende. E pensa, medita. E daqui a pouco reabre atualizado. Sei lá. Você não pode ficar parado, só pensando aonde o mercado está bom. Aonde está dando dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro com venda de farmácia. Tem gente que ganha dinheiro com bolsa de valores. Tem gente que ganha dinheiro com corretor de imóveis. Tem gente que ganha dinheiro vendendo carro, vendendo roupa. Todo mundo está ganhando dinheiro, cara. Entendeu? Qual que é o melhor mercado? É o que você se dá melhor e que você vai dar o teu gás. Só não vende nada ilícito. Então, o melhor mercado, eu não vejo dessa forma. Essa é a minha leitura. Para mim, não tem o melhor mercado. O melhor mercado é aquele que você gosta, que você ama, que você acredita, que você vai dar o teu gás. Você vai ser comprometido, que você vai fazer acontecer. Porque eu conheço gente que está vendendo de tudo. De retífica até remédio. Todo mundo está ganhando dinheiro. Muito bom. E vendas? Você falou em questões de vendas. E para as pessoas que querem empreender, mas têm medo de vender, e como que ela faz para perder a vergonha? Ela tem a vergonha, né, cara? Tem a vergonha de vender, de ser julgada, de não ser aceita fisicamente. A verdade é que a vergonha, ela vem antes da venda. Ela tem vergonha de si mesma. Porque todos nós somos vendedores. Você quer arrumar uma namorada, você tem que se vender. Você quer arrumar um emprego, você tem que se vender. A forma como você se veste, você está se vendendo. Se você é moderno, se você é clássico, sei lá. Então, a verdade é que isso deve ser tratado antes com ela, com a pessoa em si, para depois ela ir para a venda. Entendeu? Trate isso. Como é que eu trato? Eu acredito que onde está a sua ferida, está o seu tratamento. Você quer tratar a venda? Vende. Você quer tratar a vergonha? Se exponha. Você quer tratar o medo? Vá para onde? A partir de agora. Eu falo assim para as pessoas. Cara, está com medo? Então, é para lá que você deve ir. Que o medo não seja a tua bússola. Estou com medo de fazer isso, então faça. Estou com vergonha de fazer isso, então faça. Cara, você só vai romper fazendo. Entendeu? Mas você não vai conseguir tratar você com você mesmo. Se você não botar a cara e ver e passar vergonha. Pô, eu acho que a gente nasce pronto, cara. Não nasce. Alguns nascem com algumas habilidades. É normal. Alguns nascem com mais facilidade. E tudo. Mas eu conheço pessoas também que não têm habilidade nenhuma. Que falam super mal. E vendem pra caramba. E que... E são feras. E são referências, cara. Eu tenho um conhecido meu que o cara é um brutamote. O cara é esquisito. Feio, cara. Se veste todo errado. Todo zoado. E o cara é uma bomba de vender. Entendeu? Eu falo, cara, é isso. Então, ele... Tem outros que têm habilidade. Que falam muito bem. Que, sabe? E não vendem tão bem quanto ele. Entendeu? Que, na verdade... Sentam com ele pra ouvir a opinião. Então, quer saber como é que você vai vender? Você quer vender? Você quer mesmo? Ah, você não quer ser um funcionário e tal? Você acha que você não vai ser feliz ali no escritório fazendo sempre a mesma coisa? Cumprindo aquele horário? Você quer vender? Então, vende. Vai pra rua. Chega na farmácia do outro lado e fala. Amigo, deixa eu te falar. Você tem panfleto aí? Você tem panfleto aí? Tenho. Me dá esses panfletos? Posso fazer sua venda externa? Vai batendo casa por casa. Olha, eu represento. Eu sou vendedor externo da farmácia ali. Pra você não precisar sair da sua casa agora no Covid. Eu vendo pra você. Boto uma máscara e eu vendo pra você. Faz o seu pedido aqui comigo. Monta um bloquinho de pedido. Faz o seu pedido aqui comigo. O que você quer? Eu quero vitamina C. Eu quero aspirina. Eu quero remédio. Eu quero fralda. Não sei o quê. Dez minutos eu te trago, meu senhor. No final do dia. Vai fazendo venda aí da farmácia do produto dos outros. Vai na padaria. Faz o mesmo com a padaria. Dá pra você fazer essa ideia que eu dei aqui agora com tudo. Pega o teu comércio local aí. Vira um marketplace. Como se fosse um LX ambulante. Pega o produto dos outros e vai vender. Veste uma roupa. Veste uma camiseta. Faz uma camiseta LX ambulante aí. Vai chamar atenção e vai vender. Ah, mas ganha muito pouco. Esse é um outro problema. Todo mundo quer começar ganhando muito. O problema é que vai chegar uma hora que você vai estar ganhando o que você achava que era muito e às vezes vai virar pouco pra você. Então, nunca é o bastante. Então, você vai esperar pra começar essa coisa do... Ah, ganha pouco, ganha muito. O que é muito? O que é pouco? Você tem que começar ganhando, cara. Você tem zero. Se você ganhar R$100 hoje, tá ótimo. Entendeu? Do zero você ganhar R$100 é excelente. Entendeu? Ah, mas eu vou ganhar só R$1.000 e pouco. Fulano lá trabalha com não sei o quê. Cara, faz o teu caminho. Vai ganhar R$1.000 e pouco. Vai aprender a administrar R$1.000 e pouco. Pra depois você poder administrar R$10.000, R$50.000, R$100.000. Antes disso, não me fala de lucro. Fala de produtividade. Fala de trabalho. Produção. Muito bom. E quais os erros que eu não devo cometer? Você que já tem essa trajetória aí. Eu que quero começar a empreender. Quais os erros que eu não devo cometer? Primeiro erro. Medo de errar. Não tem problema nenhum. Entendeu? É errado eu errar? Não, cara. Não é errado. É errado você errar a mesma coisa várias vezes. Isso é errado. Entendeu? Erra, aprende e não erra mais naquele buraco. Você já viu onde tem um buraco e não cai mais. Então, medo de errar pra mim é um erro fatal. Desonesto. Você ser desonesto é um erro fatal. Porque é um princípio que vai te... Você está descumprindo esse princípio e uma hora você vai cair. Ele não vai te estabelecer. Nós somos estabelecidos pelos princípios que a gente cumpre. Então, se você quer ser desonesto, enfim... E o erro de começar pelo meio. Começa pelo começo. Começa do zero. Começa do chão da fábrica. Começa, como diz o povo, Ah, é começar pelo começo é redundante. Mas é porque o povo quer começar pelo meio. O povo quer começar por onde os outros já estão. Só que ninguém viu quando o outro começou. Então, começa pelo começo. Tenha prazer nesse processo. Tenha prazer nesse início aí. Nessa primeira fase. Tenha prazer nisso. Porque isso é um privilégio. Você dá mentoria pra quem... Não sei. Talvez você deve ter alguma coisa que você pode dar suporte pra quem quer empreender. Se tem algum produto, alguma coisa assim. Não. Não dou mentoria de empreendedorismo. Não tenho nenhum produto. Mas existem pessoas hoje aí que eu posso estar indicando. O Lucas Mota, que você entrevistou, sem dúvida nenhuma, é um cara que dentro do segmento de empreendedorismo pode estar ajudando. Felipe Paganella é um cara que no que diz respeito ao empreendedorismo pode estar ajudando. deixa eu pensar quem mais eu sei que tem esse tipo de frutos aí que pode estar ajudando. Bom, de cabeça agora vieram esses dois. Fora os bambambans aí que a gente tem aí que podem estar ajudando. que a gente segue Thales Gomes, Bruno Vanenck, Alfredo Soares, o próprio Kaiser, Caio Carneiro. Esses caras, sem dúvida nenhuma, podem estar ajudando. Eles têm mentoria, eles têm pacote e tal. Eu não trabalho com isso. Tudo que eu tenho de fruto em relação a entregar pra alguém até então, eu tenho feito sem cobrar nada. Pelo menos por enquanto eu tenho problema nenhum em cobrar, mas eu não desenvolvi esse produto ainda. É um produto que eu ainda não desenvolvi. Eu estou desenvolvendo agora uma mentoria pra quem quer escrever livros. Então, essa mentoria fica pronta. Acho que ainda nesse semestre, no máximo, julho já deve estar pronta. Pra pessoas interessadas em escrever livro, a mentoria paga pra quem quer escrever livro. Mas, pro empreendedor em si, não tenho nenhum produto que eu possa passar pra eles. Uau, muito bom. E a questão do seu livro, amigo. Eu comprei ele, né? Eu leio ele. Eu não estou lendo agora porque eu esqueci lá no meu trabalho. Não consigo mais pegar ele enquanto tiver esse período de pandemia. Mas a sensação que eu tinha quando eu lia o seu livro era como se você estivesse ali do meu lado dando aquelas dicas ali e como se eu tivesse falado pra você. Ó, Filipe, eu estou nessa situação. E você me desce a resposta ali no livro. Você pode falar mais um pouco sobre a criação do livro? Eu, 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 praticamente tudo que eu faço, cara, eu sempre tento facilitar. Por quê? Eu passei por uma, por uma, é, história onde eu tinha medo de fazer determinadas coisas porque eu achava que seria muito difícil. Seria muito difícil ler, seria muito difícil escrever, seria muito difícil. Então, tudo que eu faço e que eu quero ensinar alguém, eu tento da forma mais simples. Agora mesmo, eu estou todos os dias lendo um capítulo de provérbios de manhã, sete horas no meu perfil, e eu tento explicar de forma mais simples aquilo que eu entendi no capítulo do dia, aquilo que eu entendi no provérbio do dia. então, qual que é o ponto? Eu quero facilitar, tem muita gente complicando, tem muita gente filosofando, botando palavras difíceis, botando termos difíceis, eu quero que, tanto o mais lentinho como o mais inteligente entenda o que eu quero falar, entendeu? Eu quero que todo mundo entenda e eu quero que eles sejam felizes por entender, o povo parece por falta de conhecimento, então eu não tenho que dificultar o conhecimento, o acesso ao conhecimento, tem que facilitar. Então, quando eu escrevi o livro, eu escrevi, alguém corrigiu, tem pessoas que corrigiram, mas eu escrevi com a linguagem mais simples possível, para que, de fato, as pessoas tivessem a sensação de que eu estava ali falando para elas, com palavras fáceis, com jargões, com até um pouco do que eu falo, assim, o jeito e tal, então, enfim, é isso que eu quero, e é isso que eu faço, quando eu gravo um vídeo, quando eu gravo uma aula, quando eu faço o que for, eu faço sempre focado em facilitar e não dificultar. Uma das coisas interessantes também que eu vi no seu livro, que é um assunto cotidiano, principalmente para mim, que eu quero empreender, eu trabalho com negócios e tudo, então, toda vez que eu lia o seu livro, eu sentia tudo em cima do meu cotidiano. É, a ideia do livro devocional é legal por causa disso, que você consegue ler e, às vezes, você tem o privilégio da mensagem que você leu ser a mensagem que você vai viver, né? Então, você consegue todo dia ler. A palavra vai dizer, medita na palavra dia e noite. Esse é um princípio que não precisa ser estabelecido somente na Bíblia, mas pode também ser estabelecido em livros. Meditar em palavra, meditar em verdade, meditar em princípios, né? E, afinal de contas, aquilo que eu coloquei no meu livro são princípios que eu extraí de algum lugar a Bíblia. Então, aquilo tudo eu escrevi de princípios que eu tirei da Bíblia de uma forma mais facilitada. Eu digeri, eu botei no liquidificador, coloquei para todo mundo ali de uma forma bem simples. Então, isso é um privilégio de você escrever. Inclusive, eu já estou me organizando para o próximo lançamento desse ano. Vai ser no final do ano, provavelmente, na Conferência Global. Ainda não aliei com o pessoal da editora, enfim. mas eu já estou escrevendo um livro novo que vai ser uma outra versão do Medite Nisso. Enfim, não posso falar ainda detalhes, mas vai ser outra versão do Medite Nisso e vai ser postado com o mesmo espírito. Facilitar, entregando sempre o máximo que a gente pode. E como é que faz para adquirir o seu livro nesse período de pandemia? Bem simples. Você pode entrar pelo site meditinisso.com.br, inclusive o pessoal da editora Xara está com uma promoção. Eles colocaram uma condição de preço específico durante essa pandemia para a FET para o Brasil inteiro. Então, eles mandam toda segunda e quinta-feira eles mandam um livro para o Brasil todo. Só você comprar no site, você vai colocar o teu CEP e eles entregam Brasília e Brasil. Uau, muito bom. E você tem algum livro para nos indicar, amigo? Fora o Medite Nisso, que já está mais do que indicado. E fora o Medite Nisso. Leia o Medite Nisso, me marca, tira foto. Eu gosto quando as pessoas leem e mandam feedback. Poxa, li o dia tal, li o dia tal. Enfim, leia, marca, manda foto para mim. Eu gosto de ver isso aí. Cara, eu estou lendo agora, inclusive, é um livro especialista em pessoas do Thiago Brunet. É um livro que eu estou lendo nesse momento. eu acho fantástico. Eu gosto desse tema de pessoas. E eu quero deixar também 21 dias de jejum e oração, que é um livro do nosso bispo, do meu mentor. Ele está, inclusive, lançou ontem, sete horas da noite, uma mentoria onde ele está falando sobre esse tema, jejum e oração. E o livro dele, ele disponibilizou, ele disponibilizou esse livro de forma gratuita em PDF. O link está lá na bio dele. É só você ir lá na bio dele, clicar no link e fazer o download do livro dele. Eu tenho certeza que vai ser excelente para esse momento. E o livro de provérbios comigo, eu estou lendo ele inteiro, já pela segunda vez com a galera. às sete da manhã no meu perfil do Instagram. É uma live. Muito bom. A Mayara está dizendo que é um dos meus livros preferidos, Medite Nissa. Olha aí. Olha aí. Ela está, será que... Mas você está no Devocional das Sete? Tem como. A Ritinha que está aqui, ela está no Devocional. Deixa eu ver quem mais está aqui, se tem alguém que está no Devocional das Sete comigo. Rafael chega umas sete e quarenta, mas está indo. Estou vendo a hora que tu chega. O Luan nem vai, viu, gente? Ele me convidou, eu vim aqui, mas ele nunca pisou lá na live das sete da manhã comigo, não. Inclusive, hoje eu tenho uma live às 20 horas com a Débora. Nós vamos definir aí ainda. Vai lá no meu Instagram. Tem lá um dos Instagram. Lá está um bloquinho para você sugerir que a gente pode falar hoje à noite. A gente deve falar de casamento, de propósito, de dinheiro, enfim, a gente vai falar sobre casamento, sobre nós dois. E aí, o que especificamente a gente ainda não sabe, mas hoje às 20 horas vamos estar falando isso aí. Muito bom, amigo. Vou colocar o celular para despertar, para participar da live. demorou, demorou. O Felipe está perguntando quantos livros você tem no total. Por enquanto, só medite nisso. E não estou preocupado em escrever quantidade, estou preocupado em escrever qualidade. Pode ser que eu escreva poucos, mas que sejam poucos bons livros. muito bom. Então, acho que é isso aí, amigo. Acho que você acrescentou bastante aqui para nós. Muito obrigado pela sua participação. Eu espero que as pessoas que estão assistindo nessa live. Siga você, siga o seu trabalho. Amém, obrigado. Obrigado, amigo. Naturalmente, quando você lançar esse produto aí de mentoria para as pessoas escreverem livro, eu vou comprar esse produto. A Luzia comentou que também parece que ela vai comprar e eu já tenho gente para comprar. Olha aí. Vamos lançar. Só de... Então, muito obrigado. Obrigado, obrigado pelo convite. Deus abençoe você e estamos juntos. Ótimo dia para você. Amém. Valeu. Valeu.